Acendendo um beck Quanto a garoa cai lá do lado de fora o mundo só promete Tristeza e luta eu vim pra buscar minha melhora lançar uma hornete Poder dar uma gominha pra minha senhora aí é sem estresse Não sou dono do tempo chegou minha hora de acender o beck Quanto a garoa cai lá do lado de fora o mundo só promete Tristeza e luta eu vim pra buscar minha melhora lançar uma hornete Poder dar uma gominha pra minha senhora aí é sem estresse Não sou dono do tempo chegou minha hora perdi muito tempo Sem tentar achando que a vida é brincadeira o tempo corre Sem parar quem não pensa em sair da goteira Já chorei, levantei, mas nunca fui expor minhas dores Já perdi, já ganhei, minha vitória é cantada em louvores Olho gordo, cresce quando vê a alegria de um favelado Proteção de Deus, que na terra é um cromado de pente alongado Eu sei que os falsos caem, mas os verdadeiros continuam a firmão Continuam a mente brilhante, bolando o plano Pra faturar alguns milhão O Matheusinho, o Chaves e o Jacota no progresso O foco é a selva na carteira Sem pensar no retrocesso Não se deixe levar, nem enche os olhos Com as notas de cem Muitos tem preço, mas nessa vida Eu sei bem quem é quem Muitos tem preço, mas nessa vida Eu sei bem quem é quem Acendendo um beck Quanto a garoa cai lá do lado de fora O mundo só promete Tristeza e luta eu vim pra buscar Minha melhora, lançar uma hornete Poder dar uma gominha pra minha senhora E é sem estresse Não sou o dono do tempo Chegou minha hora de acender o beck Não sou o dono do tempo Chegou minha hora de acender o beck E aí, Niguinho Favelada Original